A Rádio Câmara FM 90.9 é uma das principais conquistas do Legislativo Teixeirense do último quadriênio e é a primeira rádio da rede legislativa de todo o Norte e Nordeste. E na noite do dia 28 de dezembro de 2016, aconteceu a inauguração de suas instalações, com a presença de vereadores, autoridades civis, do Corpo de Bombeiros e da imprensa. O vereador reeleito Ronaldo Baitacão pontuou sobre o que representa a Rádio Câmara para Teixeira de Freitas e para a Câmara Municipal. A Casa Legislativa de Teixeira de Freitas, com certeza, tem uma estrutura e terá sempre a condição de fazer o seu trabalho, os vereadores fazer o seu trabalho e a população assistir tudo isso de muito perto. Uma oportunidade rica para os vereadores nesse sentido todo, de divulgar os seus trabalhos, os seus projetos, as suas indicações, tudo aquilo. Mostrar também no tocante as fiscalizações que é necessário e é uma atribuição nossa. Precisamos estar mostrando para Teixeira as nossas atividades legislativas. Eu estou tão feliz que me faltam nesse momento palavras, até porque eu também não sou muito de falar, mas de fazer. Então eu fico muito feliz nesta hora, muito grato a Deus. O comunicador e escritor Ramiro Guedes falou da grande conquista que a Rádio Câmara representa. A democratização dos meios de comunicação é uma das coisas mais importantes para a liberdade democrática. E uma abertura de uma rádio, uma emissora de rádio, além de conquista também, é uma alegria muito grande para comunicadores, para a comunidade, para tudo isso. Nessa questão cultural e educacional, a gente tem sofrido muito, em todos os aspectos do Brasil, com programas que não condizem. A gente vai esperando, a gente espera que a Rádio Câmara venha e que traga esse tipo de programa também. De qualquer maneira, é uma conquista, é uma conquista democrática e cabe à população que vai ouvir essa rádio, vigiar para que a programação seja uma programação consistente, uma programação voltada principalmente para a verdade e para a ética. O presidente da Câmara, Tomires Barbosa, vê a inauguração da Rádio Câmara como um marco histórico para o Legislativo e a população teixeirense. Nós somos a primeira rádio do Nordeste autorizada a funcionar. Então nós não podemos fazer daqui um instrumento para publicar a nossa vontade. Ela deve ser um instrumento do povo, para o povo, com o povo. E assim é que a gente assumiu esse compromisso, assinou esse contrato para que essa rádio seja assim. E eu não tenho dúvidas de que os gestores darão essa finalidade bacana a esta rádio que, ora, nós inauguramos aqui em Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas.